Olá, tudo bem? Vamos falar sobre os serums da La Roche-Posay, pra que que eles servem e qual que é a diferença entre cada um deles? Bora! Duas coisas que eu quero te dizer é, estou sem maquiagem, tem alguma maquiagem me dando alergia, então enquanto eu não descobri o que que é, não tô passando nada Então hoje eu estou de cara limpa, segundo, esse não é um post patrocinado, eu estou falando apenas de La Roche-Posay Mas eu acho que pode ser um conteúdo interessante, porque eu tenho quatro dos serums aqui e eu usei bastante cada um deles Então eu posso te dizer qual que é a diferença entre eles e pra que que eles servem e o que que eu senti na minha pele Bora! Começando pela novidade que eu estou usando, que é o Effaclar Serum Ultra Concentrado, que é uma das novidades aí da La Roche-Posay O Serum Effaclar Ultra Concentrado custa R$199 e pode ser usado de manhã e à noite Segundo a marca, ele tem ativos que formam um complexo triácido anti-acne que auxilia na renovação da pele e na redução das marcas de acne Eles também contam que a textura da... Eles também contam que a textura da pele é melhorada e as marcas de acne são visivelmente reduzidas O legal desse serum aqui é que ele foi feito pra pele oleosa e acneica e é o que temos aqui Então eu estou gostando dele porque ele é específico pro meu tipo de pele, eu estou usando ele de manhã E eu sinto que na hora de passar ele não deixa nenhum brilho, nenhuma textura perajosa, nenhuma sensação ruim na pele Então ele é bem confortável de usar, dá pra usar tranquilamente durante o dia que a gente não tem nenhuma sensação ruim na pele E eu acho que ele está ajudando na minha pele pra não aparecer mais acne Eu estou aqui com umas marcas de acne que ainda não saíram, vão demorar pra sair né, porque são mais rinchinhas Mas não apareceram novas espinhas na minha pele, então eu acho que ele está ajudando nesse processo aí Está deixando a minha pele mais bonita, mas eu ainda vou usar Olha, ele está por aqui assim ó, mas eu vou continuar usando ele até o final Outro serum da La Roche Posay que eu gosto muito é o Retinol B3, que é esse aqui da embalagem vermelhinha O serum anti-rugas Retinol B3 custa R$239,00 e deve ser usado à noite Segundo a marca, esse é um serum anti-rugas com retinol concentrado que age na redução de rugas acentuadas Uniformiza a tonalidade e textura irregular da pele, melhora a firmeza e combate o falta de envelhecimento Diferente do serum que eu te mostrei antes, esse aqui é um serum anti-sinais Então ele é feito pra pele aí 30 a mais Eu usava ele à noite e eu gostava muito da aparência que ele dava pra minha pele O Retinol normalmente é um ativo interessante pra minha pele, minha pele gosta desse ativo Então eu senti a pele mais uniforme, mais radiante, mais clarinha O resultado dele na minha pele sempre era muito bom Eu deixei de usar ele porque agora eu estou usando o ácido glicólico Que ele é ainda melhor pra minha pele, mas tirando o ácido glicólico o Retinol é bem interessante Então eu usei bastante ele, deixa eu ver aqui, não dá pra ver direito Ele tá por aqui, assim, tá pela metade do vidro Então se eu não estivesse usando o glicólico, certamente eu estaria usando esse serum aqui Porque ele realmente é muito bom e dá muito certo na minha pele Daí temos aqui o super famoso Yalu B5 Repair da embalagenzinha azul O serum anti-idade Yalu B5 Repair custa 159 reais e pode ser usado de manhã e à noite La Roche conta que além de reduzir as rugas, ele recupera elasticidade e volume Melhora o viço e a luminosidade da pele e estimula a síntese de colágeno Esse produto aqui é basicamente um hidratante Mas eu acho que pra minha pele, por mais que ele dê a sensação de hidratação Eu consigo sentir que a minha pele tá mais hidratada, eu acho que ele é muito pesado Quando eu passo eu consigo sentir a pele grudando, sabe? Pegajosa Então ele só é interessante pra mim quando a minha pele tá muito ressecada Ou quando ela tá descamando ou quando, por exemplo, eu tive covid Então a minha pele precisou de mais hidratação Então eu usei ele Mas é só nesses momentos que eu preciso de mais hidratação Porque normalmente eu acho que ele não dá certo pra mim Mas não dá certo por causa dessa sensação que ele deixa na minha pele Que é uma pele oleosa, né? Mas fora isso ele é realmente hidratante Quem tem a pele madura ou a pele seca pode ser que goste mais desse serum aqui Daí por último tenho aqui o Salicilis C10 Que é a vitamina C da La Roche-Posay Duas coisas que eu preciso dizer é que Essa válvula aqui não é a original dessa embalagem Eu coloquei essa válvula aqui de um outro produto que eu tava usando Porque eu achava muito ruim de aplicar ele com conta-gotas E esse meu aqui já tá aberto há muito tempo E ele já oxidou Então ele já meio que perdeu as propriedades dele Porque ele já tá aqui, ó, faz anos O serum anti-idade Salicilis C10 Custa 179 reais e deve ser usado de dia La Roche conta que ele tem alta concentração de vitamina C E age como antioxidante, antirrugas e na renovação da pele Eu só tô guardando a embalagem aqui Porque de vez em quando eu mostro ele e tal Mas entre as vitaminas C que eu já testei Essa aqui não é uma das minhas preferidas Pelo mesmo motivo do Yalu B5 Quando eu passo no meu rosto, como ele é pra ser usado de dia Quando eu passo na pele ele fica pegajoso Ele fica com uma textura assim não muito confortável pra quem tem a pele oleosa Então é por causa dessa sensação que eu parei de usar ele Mas como ele tem vitamina C ele traz todos aqueles benefícios que são legais da vitamina C Que é a radiância na pele e a uniformidade Então se você tiver a pele seca ou madura pode ser que você goste mais dele Mas quem tem a pele oleosa eu acho que vai... não vai gostar desse aqui A La Roche Poté também tem um sérum de ácido glicólico que eu não tenho aqui E eu estou ó, louca pra testar, louca Quem sabe mais pra frente eu compre ele pra eu usar Porque o ácido glicólico dá muito certo pra mim Espero que você tenha gostado desse vídeo E me conta se você já usou algum desses sérios E o que você achou e qual é o seu tipo de pele Combinado? Se divirta nesse sábado Beijos e até mais Beijos e até mais